Plano de expansão com investimento de R$ 8 bilhões em planta de celulose, instalação da maior caldeira de recuperação do mundo e três novos turbo-geradores de 144 MB. Olá, eu sou o Ronaldo Peixe e esse é o Turbvap, o canal da Turbina Vapor. Os planos de expansão da empresa Bracel para a unidade de lençóis paulista em São Paulo, a antiga Luarcel, batizada de Projeto Star, são bem maiores do que a empresa tornou público até agora. O projeto prevê no local a instalação da maior caldeira de recuperação do mundo, equipamento que, como sabemos, é central na fabricação de celulose, o que permitirá que a produção alcance até 2,8 milhões de toneladas de celulose branqueada de eucalipto por ano, ou 1,9 milhões de toneladas anuais de celulose solúvel. Publicamente, a Bracel, que pertence ao grupo Royal Golden Eagle, a RGE, de Singapura, tem informado que o Projeto Star levará a capacidade de produção total da fábrica comprada da Luarcel para 1,5 milhão de toneladas anuais. O equivalente a pouco mais da metade do volume que a unidade poderá alcançar com uma caldeira desse porte. A expansão anunciada prevê ainda a construção da segunda linha de celulose, com capacidade de 1,25 milhão de toneladas por ano. A linha será tipo flex, ou seja, apta para produzir tanto celulose solúvel quanto branqueada de eucalipto, Kraft. Hoje, a produção anual da fábrica é de 250 mil toneladas. Os investimentos estão estimados em R$ 8 bilhões e as licenças necessárias para esse escopo já foram obtidas pela Bracel. A mesma licença já permite que a Bracel instale uma caldeira de recuperação com capacidade de 12 mil toneladas por dia na planta de lençóis paulistas, preparando para a produção de até 2,8 milhões de toneladas em algum momento no futuro. A unidade receberá também 3 turbo geradores com capacidade de até 144 megawatts cada. Para que a fábrica rode acima de 1,5 milhão de toneladas, a Bracel terá de construir uma terceira linha de celulose e solicitar um novo licenciamento junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, Acetese. Hoje, a maior caldeira de recuperação e operação no mundo pertence à empresa Ok, na Indonésia, com capacidade de queima de 11,6 mil toneladas de sólidos secos por dia, com cogeração de energia suficiente para atender uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Segundo fontes do setor, a Bracel também está se movimentando para garantir suprimento de madeira para uma expansão além de 1,5 milhão de toneladas por ano. A empresa teria arrematado milhares de hectares de terra e firmado contratos de fornecimento de eucalipto no norte do Paraná e em diferentes regiões do Estado de São Paulo. Haveria interesse ainda em buscar madeira em Mato Grosso do Sul, caso seja necessário. A Bracel não nega que há interesse em novas ampliações, mas não deu detalhes dos planos. A empresa já informou que o volume de celulose a ser transportado no terminal recém-arrematado em Santos, de até 2,6 milhão de toneladas por ano, levou em consideração a flexibilidade para atender os volumes de produção não só durante o startup da fábrica, mas também para as futuras operações. Segundo a Bracel, o projeto de expansão em lençóis paulista terá uma linha flexível com produção predominante de celulose solúvel quando em operação regular. Durante o startup da planta, o planejamento da produção levará em consideração a estabilidade operacional, podendo então variar entre a produção de celulose solúvel e o crafting. A Bracel opera outra fábrica no país, em Camaçari, e é uma das maiores produtoras mundiais de celulose solúvel. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa o like ou dislike, acessa o nosso site também. Um abraço e até a próxima. Fui!